Bem-vindos ao canal Procopio! Ai, é hoje que eu fico sem o meu chuchu! Eu vou ter que ignorar o meu amor o dia todo! Bem, não é como se ele se importasse! Hora de ligar o modo atriz! Bom dia, Mi! Bom dia! Hã? O quê? É o Kira! Será que ela não viu ele? E aí, Ayato, o que vai ter pra comer hoje? O Kira que não vai ser! Coisas comestíveis? Ainda tô escolhendo! Se você quiser fazer o macarrão à polonhesa, eu vou ficar super grata! Ah, essa é a sua comida favorita! Pede um aplicativo, eu não sou seu empregado! Ah, qual é? Mas que cara mal criado! Ah, vai encher o saco do Kira, vai! Ah, já sei! Eu vou ver anime! Pera aí, ela ignorou a palavra Kira? Essa menina tá bem? Entra! O que foi, hein? Vai ficar trancada aqui o dia todo? Tá fazendo o quê? Ah, eu tô vendo anime! Qual anime? Muitos ao mesmo tempo e são novos da temporada! O mundo dos animes tá fervendo de emoção! O que deu em você hoje, hein? Você sempre foi a louca dos animes, isso eu sei! Mas eu não te vi agarrada no Kira hoje, nem uma vez! Você não vai tentar conquistar ele hoje? Hum, será que eu deveria sair hoje? Parecia uma boa ideia, né? Quer vir comigo mais tarde? Ué, mas e o Kira? Ótimo! Então tá combinado! Quem é você e o que você fez com a Angel, hein? Ô seu mané, eu sou eu! Agora pode ir vazando no meu quarto! Tem algo errado com aquela menina! Deve ter ficado mais louca do que já é! Acho que ela está estranha, era coisa da minha cabeça! Afinal, ela sempre tá correndo assim e olhando desse jeito pra mim! Ai, Ato! Tô sem grana! Ah, poxa! Eu não posso mais nem abraçar o meu irmão? Não! O que que você quer? Tá, você me dá açaí! Qual parte do tô sem grana você não entendeu? Hum, eu vou procurar na sua carteira então! A cada nota que eu achar, um tapa na sua cara, beleza? O que você quer dizer com beleza? Pera, você tava aí? Então a Angel acabou de te ignorar completamente? Ai, que maravilha! Antes você ignorava, agora é ignorado! É o karma! Cala a boca! Finalmente passa! Mas passa! Ah, por que que eu tô assim? Isso é besteira! Aí, Okira! Vai falar pra Angel vir comer, que o almoço tá pronto! O Hiro e a Mizumi eu chamo! Angel, o Ayato disse pra você ir comer! A comida tá pronta! Angel? Angel, sua praga! Você é surdo ou só se faz? A comida tá pronta? Poxa, por que ninguém me avisou? Ah, mas eu chamei! Angel, me escuta! O que tá acontecendo com você? E o Kira? Ele tá atrás de você! Não vai abraçar ele como sempre faz? Kira? Mas por que tão falando tanto desse nome hoje? Quem é ele? Algum conhecido de vocês? Você tá brincando, né? Quem é você e o que fez com a minha irmã? Do que você tá falando, seu idiota? Tô feliz, pô! Você não tá seguindo o Kira! Mas a Angel não ia desistir assim! Anda! Abre o bico! Eu nem sei quem é Kira, seu mané! Desembucha, sua rata! Ai, eu tô ficando é louco! Senti! Meu pai do céu! Não chega do nada, inferno! Bora sair? Pra onde? Ah, sei lá! Pra qualquer lugar! Eu não aguento mais ficar em casa! É, eu também não! Bora! Ah, você também, Kira! Vambora! Eu vou lá com os outros pegar os sorvetes! Fica de olho nela! Oi, lindinha! Você tá sozinha? Ah, eu tô com meus amigos! Aquele ali é seu amigo? Como assim? Não tem ninguém ali! O que acha de sair comigo, hein? Foi mal, cara! Eu nem te conheço! Nós podemos nos conhecer melhor! Prefiro ficar na minha! Ah, vai! Vai ser só um passeio rápido! Além disso, você é muito linda! Você é surdo, por acaso? Ah, deixa de ser chata! Vem! Eu já disse que eu não vou! Me solta! Eu vou acabar com vo... Você conseguiu a minha atenção! Seu desgraçado! Quer que eu quebre a sua cara? Ah, me desculpem! O que que aconteceu lá? Eu não sei! São uns fenômenos estranhos! Uhul! Vambora! Tomou cuidado com a curva! Uau! Opa! Vocês podem parar um pouquinho? Eita! Não, não! Biscoito não! Biscoito não! E devolvam o carrinho! Isso, isso! Vambora! Nossa, parece animado por lá! Por que você tá fazendo compras? Ué, pra janta! Querem comer capinha agora? Aff, povo grosso! Ai! Ai, nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Volta aqui, guri! Vai, sai pra lá, endoidou, é! Eu sinto que é como se eu nem existisse! Eu tô pensando coisas estranhas! O que vai ser de janta? Vai, fala, fala, fala! Será que dá pra você sair da minha cozinha? Ah, se bati no vento! Eu tô ficando é maluca! Já chega! O que pensa que tá fazendo? Por que você tá tão estranha hoje? Tá brincando comigo, é isso? Fala alguma coisa! Ara, ara! Que calor, hein? Preciso descansar! Eu vou surtar! Eu tô muito feliz! Eu quero poder conversar logo com ele! Aí, gente! A janta tá pronta! Boa noite, pessoal! Bom dia! Mó climão esses dois! Pois é! Maratona animes é a melhor coisa da noite! É, tá bom por hoje! Eu vou dormir porque eu sou uma princesa e não um morcego! Ai, eu tenho que parar de cair da cama! Hoje é um novo dia! Me sinta livre agora! Chuchuzinho, espere por mim! Bom dia! Chuchu! Ai, eu senti tanto a sua falta! Eu tô tão feliz e triste que minha irmã voltou! Ah, eu tô aliviado! Kira! Eu nunca vou te perdoar! E tudo voltou ao normal! Galerinha, não esquece de deixar o like! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.